E pacientes diabéticos portadores da doença arterial coronariana passam a contar com um novo tratamento no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde autorizou o uso do estente farmacológico que deve beneficiar cerca de 38 mil pacientes ao ano. A tecnologia ajuda a prevenir o infarto e deve estar disponível para os pacientes em até 180 dias.